Bom dia. A fusão de propostas entre a Boeing e a M3R Obviamente importante para o futuro da industria da reação no brájero. Poder ver isso, importante em brájero é um símbolo importante quando as pessoas perguntam sobre o progresso da industria do Brasil sempre apontam para a embrajea como um sucesso. Então vamos debater essas coisas hoje. Primeiro vamos ouvir o Dr. Lucina Silva, fundador e ex-presidente de Embrajea e do Petrobras, atual rector da Universidade de Urimonte. Estou debatendo com a Rosana Nogueira, diretor do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, engenheiro da Univarié, e Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, e pesquisador sobre estratégias empresariais no mercado de energia. O Dr. Sim. Vamos ali pedir para, para estimular o debate que a... que o Dr. e Chiras, vamos falar... Desculpe, não cobri assim... Quase que não 20 minutos, 25 minutos, Obrigado. 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 Dê-la, me entertainment, If you think you can. E nos Estados Unidos, por exemplo, nesse período, a Mãe Juntafonte, já estou falando, em 1961, em 1966, e nós começamos a falar de um evento, mas o que é assim, aconteceu que, em 2014, a cidade americana deixava ele, que ele não volta a época. E aí, foi justamente, eu dei um início, eu falei, puxa, se nós construímos um campo, um posto, esse verdadeiro lixo do mercado, não teve muito sucesso. Evidentemente, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, nós estamos tendo uma tímida de ciência. Eu ia ser uma tímida, pequena de ciência, com a gente perder o seu livro, mas não daquilo que anuncia a minha Deus, e foi aí que nós estamos vivendo o país, muitas vezes, uma tímida de bKenna, que não era um negócio na teléfono, que é um transporte, mas sempre tem um muito muito carteral, um porto sem risco de lateral, tanto é que é terra, se porta-malas, a caminhão é uma altura, uma pessoa, uma ventiladeira, coisa muito combustível, porque ela realmente não foi isolada. E foi nessa direção que nós construímos, Força Aérea, nós construímos as inovações, organizamos peças, componentes que nós precisávamos, nós arranjamos muitas passas, componentes das guias aéreas, e, e para a espanta tradição das campos, o nosso avião decolou, até 22 de outubro de 1968, de 1968, pela primeira vez, levou 4 anos para fazer essa avião. Hoje, a igreja fabrica, e, e, então, a gente vai ajudar mais e mais, e nós se chamando a fazer o ano. Aí, quando a ver o ano, nós começamos a ter a oportunidade de mostrar, e que nós estávamos no início do mercado, não no seu lado, nas grandes companhias do mundo, sem concorrência, o mercado mundial, em particular, no maior momento, a produção de militares. e, então, nessa direção, nós tentamos, fizemos palestras, na cidade do Brasil, e, a criação das indústrias, do governo militar, na época, uma regulamentação para as sociedades, de capitalismo, cultural que tem. O Petrobras que tinha sido criado, em 1953, ele é um dos dois do governo. E, o governo, 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 não fabrica a mão por família, da nossa, a nossa, a nossa, Foi aqui que nós notávamos uma recepção da metade. Foi aí, então, que nós tivemos uma sorte enorme. Nós estamos trabalhando com o pessoal, o pessoal vai fora, estimulava muito, o pessoal teve que vencer na área internacional, comecei a ganhar muito mais na década do sul, então, a gente só fizeram os campos, a própria força aérea, a gente só fizeram uma colégia, as forças aéreas começaram a chegar atrás. Então, eu vou perguntar sobre o pessoal, e foi aí, realmente, que o Presidente, era aí quando ele estava compondo, ele tinha que ir no fim de 1969, e ele fez uma reforma de 2009, e o Imperador está todo de controle de São José, que ele fundou, eu era major da força aérea, e sim, a resposta da República, e a resposta da São José, que já buscamos dentro de 15 minutos, e eu não tinha encontrado ninguém para receber o Presidente da República, porque todos os políticos, que não me lembram, agora tinha metade da próxima presidência, e recebeu o Presidente. e perguntou se eu, só que o senhor recebeu o Presidente da República, e o Presidente, e o contrário, que a gente liga, e o que o Presidente não quer o prato gostoso, o prato gostoso chega com a gente. Então, eu prepararia a maior lavagem cerebral da minha vida, e eu conheci o Presidente, que nós não iríamos fabricar melhor. Eu, sinceramente, confesso agora, que eu chutei lembrar de hoje. Me dizem que quando o engenheiro chuta, dá certo, é estimativo, né? Então, eu chutei bastante, porque eu não exportava o mundo inteiro, e eu tinha uma lança de pagamento, e eu dei mais avião para fora do que comprar, e o Presidente inteiro a sua primeira ideia. Então, no dia 26 de junho de 1969, a gente concordou uma reunião com os ministros do Fadal, que ainda tinha sido criada, e eu fiz uma exposição da estratégia da UFM. O Ministro da Poblada, a gente tinha, no dia 29 de agosto de 1969, foi assinado a lei, e assim, na UFM. Eu fui educado o primeiro presidente da UFM, ... ... Obrigado. um produto favorável dando um pré-pagamento generoso para que nós tivéssemos o capital do Rio e assim, para que nós tivéssemos a desenvolver. A gente vai dar aqui porque o que eu pedi é um recorte, um recorte que eu pedi um ano e meio para fazer o projeto do Rio e essa implementação desabitada para saber que não é o que foi hoje. Eu sabia que essa reunião hoje é o que eu pedi para que nós tivéssemos e queridos que minha presidência e manter em casa. Minha companhia de desenvolvimento da indústria, que nós tivéssemos a formação de atornar na melhor ordem do local. O pessoalzinho te ajudou bastante. Vários professores trabalhando comigo. E por exemplo, nós avançamos na direção do Rio e eu vou transformar as comunidades como a Zinha, que é o 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 que é. O que é 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 o que Foi uma luta enorme, todo mundo era contra o prefeito de São José, um decreto muito oficial, contra a população da Saúde da Réa, que já não deu um termo simbólico, e foi realmente muito diferente, mas no 27 de dezembro de 1994, o primeiro foi privatizado, e aqui ele atumia o setor privado, mesmo a equilíbrio de todo o governo, foi ação de privada. Então, o senhor crescendo, durante a privatização, fizeram o nosso primeiro fato, foi o que parece que foi um sucesso mundial, também foi o que mais sucesso era na Réa, posteriormente, no setor privado era. O setor privado é um dos maiores, como o tipo de avanços que estão no Antônio, na Ascolha, e começamos a avançar em cima do mundo, nós temos que ter sido as coisas, nós temos que ter sido as coisas, nós temos que ter sido o nosso voto no mundo do povo, nas duas variedades companhias, temos investido internacional, que é diferente, e ainda é a possibilidade de ser o melhor para o dezembro dos dois, como é que sai do mundo. Isso aconteceu com o Brasil, até o ano de horário do ano passado. E foi aí que o mercado sofreu um tafanão enorme, aí a Lúcia da Estância resolveu comprar o nosso maior concorrente no Canadá, a Bumardir. E, de repente, é a seguinte frente para a gente, uma companhia, que é melhor, que é que está chegando ao tamanho da Rússia, como tem que encontrar com uma coisa importante nesse bancho, jogado com o forte que a gente está em uma prancha, em muita terra. E foi nessa direção que, de repente, nós recebemos uma proposta da Rússia, uma proposta para comprar a Número. E, exatamente, nessa negociação que nós estamos a falar, uma negociação da Rússia, como vai ser? Eu prefiro, sinceramente, uma boa demanda, mas a proposta da Rússia foi de comprar a Número. Então, ainda está um conflito bastante sério, mas também está um conflito, e a Rússia não está absolutamente interessada. Porque ela não quer percorrer 50 anos na Número para chegar ao nível que a Número está. Agora, vivendo conosco, vai ser ajudado tanto, e eles chegaram à conclusão que a nossa equipe tem que me pedaço melhor em mim. Agora, aqui, é mais ou menos nesse ponto que nós estamos agora, passei o tempo. Eu só vou dizer, por favor, tem uma pergunta. Se a oferta de Boeing é negociável, está negociável, ou, basicamente, o que dizemos em inglês, taken or legal, é aceito ou não é aceito. É realmente uma negociação em curso, ou é uma proposta firme, mas sem modificação? Bem, a proposta da Boeing era uma proposta tão firme quanto a proposta da Rússia. Ela é a busca, não vai dizer, simplesmente comprar o componente. Mas, para conseguir a privatização da companhia, eu tive que aceitar uma chamada Golden Share, uma ação política com direitos especiais, um funcionamento de direitos especiais sobre outros acionistas com direitos de veto. Sobre certas, como se diz, uma grande direita de veto. Os jovens aqui entendem o que é de Golden Share. E, assim, atualmente, já está em vigor. Até hoje, conto que está tudo lembrando, é que o governo pode invitar a transferência do capital que não pode invitar a transferência do capital, se não for de um direitos do governo. E, geralmente, nós estamos nessa brinca, agora. O governo já está atingindo quase milhões de discussão. A Boeing tem que ter que sim, para encontrar a Embraer. Já conduzindo bastante a sua ambição. Não separamos a área de defesa. A área de defesa não está em negociação. Já foi retirada a negociação, a área de defesa. Mas, ainda não está resolvendo o problema comercial. Porque, na realidade, a demanda comercial, para nós, é muito importante. Porque, agora, ano passado, vem de 1,95% da sua negociação. O mercado comercial, o seu melhor mercado, é companhia da negociação, esse mercado, e, agora, quer tomar conta desse mercado. Não é do que? Isso a gente tem discussão. Ainda não se sabe, acho que, quando é que vai terminar. A FADE está envolvida profundamente nisso, o Ministério da Defesa. E, tudo indica que, em 90, se montando para o trabalho de 10, no final, se aconha em 60, se aconha em 60, se aconha em 60, no mundo inteiro, hoje, na Bolsa do Parí, na Bolsa do Margaró, tem aqui na Bolsa de Santé. A Bolsa de Santé é um gigante, uma multinacional, realmente, não é mais aquela pequena empresa, no campo, que tem, não é refutada, no Caribe Nacional, como uma das melhores empresas, que a cresceu, as melhores tecnologias do Zambué. Mas, justamente, em carácia competitiva, absolutamente diferente, e melhor do que o Zambué, da Bolsa do Margaró e do Zambué. E a Bolsa está cada vez mais acesa, em direção, de comprar a Embraer, de milho de banheiro, também, naquele momento. Isso é a dificuldade, que é que o Zambué foi um pedagógico, que é o Zambué, com a Bolsa do Embraer. Qualquer coisa que não se pode, negociar no mercado. E nós, ainda não se tem resultado, mas o que eu disse, eminentemente, todos têm um ponto de vista em relação a isso. Eu tenho um núcleo particular como a tecnologia e a marca. Acho que não é uma marca da bosta no mercado internacional. Nós temos que colocar isso, o sangue, o que tem custo, não é? Então, eu acho que não dá para testificar uma coisa dessa natureza. Eu tenho que ser muito chamado para discutir, mas, sinceramente, ali eu não sei aonde vai a vontade pessoal. Eu vi uma marca que praticamente eu construí desde o segundo espaço e agora eu adrivo esse negócio para que isso desapareça no mercado internacional. Aí vem do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista geral, eu diria que nós, nós somos um líder que é o maior segmento de demanda do nosso futuro, né? Quer dizer, porque pode imaginar, se nós falarmos só de demandas grandes, talvez esses demandas grandes que oferem 200, 300, 300 cidades de Rio, no original e na região regional, ela oferem milhares de cidades de Rio, abrindo o maior mercado do Rio. Abrindo o maior disso, me parece muito pesado, pelo menos para tudo. Podemos estudar suspeitos. A questão de despeição, justamente, tem 50 mil de trabalho para construir que isso pudesse acontecer. O que está acontecendo? E, desde quando, acontece. Tem alguns atributos com governos, com a porta da ELA, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que... se não é uma empresa que é possível realmente defender dentro de duas coisas que eu estou falando, eu disse, se chama Embraer, como eu disse o professor Fultman aqui, que realmente Embraer é um exemplo. É um exemplo de criatividade, de luta, e, realmente, de construção de uma luta que eu tenho, a parte do meu próprio, conhecimento, de uma luta que eu tenho, do que eu tenho. Disculpe mais uma pergunta. Eu vi as semanas passadas, no Wall Street Journal, que tanto Boi, como Airbus, que estão com livros de encomenda, de vários anos, que estão com muitas dificuldades, e cumprir no sentido que estão estão trabalhando a full e vai estar trabalhando muitos anos a sua percepção que é necessidade de Boeing para adquirir Embraer ou tem outras opções como este avião de Mitsubishi no Japão tem um avião na China de Boeing tem um grande excesso da mercada que é a necessidade de Boeing para adquirir Embraer na realidade terminou a semana passada terminou o salão de aeronáutica de Farno na Embraer a Embraer vendeu 300 aviões em DSI no Sistão e 300 aviões por isso há mais ou menos 3 a 4 anos de trabalho do Embraer produzindo e os aviões que foram compradas são aviões que estão disponíveis no mercado quer dizer que não seja modernizada à medida que não seja no mercado o que nós achamos que seja importante o que nós achamos a única coisa com a Boeing é que tanto a Boeing como a Airbus em socorro do governo permanente a Boeing por exemplo perdeu 2 bilhões de dólares para fazer 7,87 esses 2 bilhões de dólares foram cobertos pelo governo militar nunca tivemos isso na Embraer o governo brasileiro não está em condições de colocar dinheiro para nós porque nós sabemos que o governo brasileiro é mal administrado não sabe fazer negócios só pensa em a decadação embora que nós sentimos que é necessário a Embraer ter uma presença no mercado mundial absoluta uma coisa que eu estou sobratada de uma forma e consequência disso começar a mexer com recursos externos porque o recurso que nós temos não é importante necessário para trabalhar no Rio Grande do Sul um novo dia hoje no Rio Grande do Sul a classe que nós temos na noite nós temos em menos de 150 mil reais que nós temos 5, 6 anos que eu tenho de 6 a 7 bilhões de dólares para se pagar para se pagar o treinamento de escola para se lidar a trabalhar no campo para se pagar o treinamento e para se pagar o treinamento para se pagar o treinamento eu diria que é necessário o treinamento de uma perna do lado do lado o treinamento é necessário a nossa oportunidade intelectual que é difícil não é? 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 receita da Embraer, que é a área comercial, e 50% que é a área de defesa executiva não estão sendo negociadas. 60%? É, 60% e 40%. Só que ninguém fala que nos últimos anos a área de defesa executiva ou tem margem negativa ou praticamente exenta. Então nós estamos vendendo a parte ultrativa da Embraer para nós. Ninguém fala que a gente gastou 1,7 bilhões de dólares para desenvolver o E2. Então se vender 80% desse mercado foi 3,8 bilhões. A Embraer vendeu 3 anos já no semana passada. Na semana passada ela anunciou a semana passada 15 bilhões de dólares. esses números só não batem, não batem. Não é 15, né? É o preço anunciado. Que não seja 15, que seja 12, ou seja 10, ainda é muito importante. E o que vai acontecer com uma área de defesa executiva do RSA se ela não está margem? A área de defesa é importantíssima para gerar tecnologia para a área comercial. Ela, às vezes, defesa da área, ajuda muito a área comercial. Desmembrar é, daqui a pouco a gente está conversando aqui, se deve ou não fechar a área do RSA, que ficou com a defesa executiva. E a área de executiva ainda está com a produção nos Estados Unidos. Então, a compra em chefe foi colocada, não só porque a Embraer é importante, porque desenvolve e produz aviões de defesa. Ela desenvolve e fomenta tecnologia para o Brasil. Se eu não estiver dos anos, há 50 anos atrás, era um local onde se tinha uma cerâmica, uma fábrica de cobertores, cuidava de tuberculose pobre, porque o rico ia para o Campo de Jordão. São José dos Campos, hoje é um pobre de tecnologia. Então, ninguém está falando que não pode se haver uma negociação que tenha algum braço fora do Brasil. Mas tem que ser pensado muito mais do que isso, que a tecnologia tem que ser desenvolvida no Brasil. Alguém está falando, ok, hoje 5 mil pessoas dentro da Embraer são dedicadas a desenvolvimento. 5 mil pessoas. 4 mil e duzentos de engenheiros, a maioria tem que ser desenvolvida no Brasil. O que a gente gostaria de colocar é que tem que se olhar. Primeiro, quanto vai ser desenvolvido no Brasil, o K-Boy, você vai colocar uma parte, vai ser desenvolvido no Brasil. O que a gente gostaria de colocar é que tem que se olhar, e que tem que ser desenvolvido no Brasil. Por 20 anos tem que ter pelo menos o mesmo nível do desenvolvimento. Produção. A Boeing está fechando uma fábrica no México para fazer para os Estados Unidos. Por quê? Porque ela está vendendo avião militar e um truque fala o quê? Vamos colocar fábrica aqui e não na México. A Boeing comprou McDonald's. Hoje a marca McDonald's é museu. Acabou a marca. E fechou a fábrica do Canadá. Ela ainda deixa a fábrica dos Estados Unidos, que ela vai usar para outras coisas. Mas fechou. Hoje a empresa é 5, 10% do valor da Boeing. É muito fácil comprar, comprar um avião pronto, que vale, usar esse avião o tempo todo e fechar uma fábrica no Brasil. Ela está comprando mercado, está comprando tecnologia e acabou. Então, onde está a nossa defesa disso? Hoje a gente fazer uma parceria com a Boeing não é um problema, desde que seja bem negociada. Eu não estou vendo essa negociação, eu não estou vendo essa conversa com a sociedade. Eu vi isso na mídia. E essa é a preocupação hoje do certificado de dinheiro. A marca da Embraer, o desenvolvimento da Embraer no Brasil e também a garantia que por 50 anos, mais 50 anos, nós vamos produzir o avião no Brasil. que ela não vai fechar a fábrica de São José e mandar para São José. E a Embraer é seara. Se vai ficar com executivo e defesa, como que ela vai sobreviver? O Norman vai me chamar para uma próxima para a gente fechar a Embraer, certo? Daqui a alguns anos. é isso que vai acontecer. É só pegar balanço. Mas o KC vai entrar em produção agora. O KC vai entrar em movimento. Agora vai ter uma coisa... Isso, mas o KC, ele foi comprado 26 aviões pelo Brasil. Não tem tempo para pegar esses 26 aviões. É uma venda prometida para Portugal. que ele foi comprado. Sim, mas a Embraer vai ajudar a vender o parceiro. Isso vai gerar receita. Sem a Embraer, aí até Embraer não consegue vender o parceiro. Com a Embraer, a Embraer vai conseguir vender o parceiro. Então, eu não estou falando que eu não posso ter uma parceria com a Embraer. Parceria para ver, ótimo. Não temos problemas com isso. Parceria, que não é comercial, também não temos problemas com isso. Eu não estou aqui radicalizando, falando assim, olha, não vamos fazer nada. O que não pode ser feito é a entrega de uma marca, da tecnologia e de solução de valor. Dissolver todo o mercado nosso. O KC, ela fala assim, então você está vendo que ela pegou dois projetos prontos e a gente está entregando. Se não está entregando, ok, vamos conversar sobre isso. Isso aqui é um imperial. Eu não estou vendo isso na mídia. Onde você vê o luto, ou pelo menos margem de defesa executiva? A executiva já não vai ficar aqui no Brasil, que é nos Estados Unidos. Não estava lá. Não estava lá, não estava lá. Entendeu? Outra coisa é fornecedor nacional. Não são muitos. São 70 fornecedores nacionais. 5 mil pessoas. Mas são 5 mil pessoas. Isso tem que ser discutido. Então, nós não vamos. Para as quickenças de grande ação do Brasil, não, não deixe vender, não deixe fazer negócio algum e privatize. Nós não estamos só numa situação, estamos falando assim, negociem bem e não entreguem um bem para o Brasil. A Embraer é um sonho do Dr. Luiz Luiz, uma visão estratégica muito maior do que esse governo agora, uma visão de desenvolvimento tecnológico e muito dinheiro do contribuinte. Muito dinheiro do contribuinte. Eu só queria fazer uma observação, olhando de modo geral. Outro dia, numa palestra que eu fiz, eu dei a palavra patriotismo. Um interlocutor da palestra perguntou se patriotismo não é um negócio muito antigo. Realmente, nós vivemos nos americanos, o patriotismo é muito grande, porque essas mudanças que estão acontecendo, e muitas coisas se descebrem, e muitas coisas se descebrem. Nós temos que, no centro do mundo, o território americano e os amigos brasileiros, e ele fala claramente, América first, quer dizer, América primeiro, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não acontece. aqui no Brasil não acontece, mas o que que é que é aooky Korea, e o Brasil não está acontecendo, e, na altura, pela nossa palavra, aqui no Brasil não é um país muito maior do que o Brasil. E nenhuma companhia vive sem o arroz. E nós sabemos perfeitamente que companhia que não vende que é. O maior mercado americano está na mão da voz, que é nos Estados Unidos. Nós temos dificuldade de vender nos Estados Unidos. Sobretudo aviões militares, a lei americana é disposta. A área militar norte-americana não pode importar produtos. Pode ser, não sei se a gente consegue vencer essa lei, mas isso consegue uma voz. E a comunicação participa e dificulta a gente com a gente também. Porque o mundo hoje, o mundo é global. O país individualmente perdeu essas ambas. Porque elas foram destruídas. Aqui no Brasil, então, é um escândalo. E aí Obrigado. 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 É uma oportunidade de ouvir o senhor novamente, eu sempre aprendizado, muito prazer em estar aqui discutindo esse tema. Eu sou muito menos especializado, mas pouco especializado nessa área, em particular. Então, o que eu vou falar aqui, talvez, são comentários mais gerais e rápidos, sobre uma visão mais ampla desse debate, e que depois a gente pode aprofundar e colocar algumas ideias. A questão é a seguinte, eu acho que, a despeito do que o Trump quer e está fazendo, eu acho, aliás, que as iniciativas devem ser mal-sucedidas, a produção em vários setores, principalmente a tecnologia, ela tende a ser globalizada, ela tende a ser, ela tende a ter uma feição global, porque as empresas diversas do mundo têm competências complementares, têm ativos complementares, uma tem vantagem, outra tem desvantagem, com isso ela se complementa. A formação dessas alianças, dessas redes, ou constelações de empresas, ela é comum em vários setores. Se você pegar o setor automobilístico, por exemplo, há muito tempo, há muito tempo, se formam parcerias entre empresas internacionais. Recentemente, Volkswagen e Ford, né, se tem vários outros exemplos. E, em particular, nós sabemos que, nesse contexto, quando os competidores começam a se mover no mercado global, tão pesado quanto esse, vamos lembrar que a Embraer é uma empresa basicamente exportadora, uma empresa que está no mercado, que cresceu no mercado internacional, você tem que reagir a esse processo. Então, como o doutor Osílis bem lembrou, a aliança Airbus-Bombardier foi decisiva, ela basicamente muda o cenário de competição mundial. Porque seria possível a Embraer ficar sozinha, como uma empresa nacional, etc.? De novo, tem outros especialistas, mas muitas pessoas que eu, mas eu creio que não. tem que ser feita uma certa associação. Quando você fala em associação, você tem que pensar no que uma parte traz e a outra parte traz. É basicamente isso. A definição das participações acionárias é meio, o que eu adiciono para este time e o que você adiciona? Ou até melhor, o que seria este time sem a minha presença? Vamos lembrar que a Embraer fez uma joint venture com a China, em 2007, por aí, em que a Embraer foi majoritária. Foi uma joint venture que a Embraer teve controle majoritário. Por quê? Porque a China não estava conseguindo desenvolver produtos de avaliação regional lá, e a Embraer tinha essa característica, trazia essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico. Mas note bem, a Embraer não desenvolveu nenhuma atividade de P&D lá, e de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, foi feita toda aqui, sempre aqui, exportando componentes. Essa é a lógica da formação das alianças. Nesse caso, a Embraer tinha um grande ativo. Ela negociou e falou, não, nós vamos manter o pesquisa e o movimento. No caso da Boeing, me parece que o grande ativo da Boeing é ter esses canais de distribuição. E como você fala que uma Airbus adquiriu a Bombardier, que é a arco-inimiga da Embraer, ela vai ter uma capacidade de venda, de colocação desses produtos, muito grande. Então, essa é a grande contribuição que a Boeing vai trazer. O que a Embraer pode trazer? A grande contribuição das competências de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, marca, etc., etc. Aí, você tem que meio pesar essas... Você definir quem vai ter controle e quem não vai ter, é basicamente a contribuição dessas partes. Então, de novo, eu não conheço os detalhes dessa transação, mas o que eu ouço falar? Que a Boeing realmente, os ativos, ou seja, a capacidade, o peso de vendas e de capacidade de impulsionar até a atividade de pesquisa, pode ser muito grande, até muito maior do que a Embraer conseguiria sozinha. Então, eu acho que a gente não pode escapar do modo tenencial. É claro que as questões do país, nacionais, etc., tem que ser levadas em consideração, justamente por isso a gente tem a Golden Share. A Golden Share pode ser usada como instrumento de barganha. Mas, no final das contas, nós temos que entender a lógica negocial. O Brasil, o João Itaia Mariana, fez um ótimo artigo de um analista, por exemplo, estimando, falando assim, será que o preço for muito baixo? Quer dizer, vamos estimar quantos seriam os custos para manter o seu processo que esse desenvolvimento desse mercado vai ser ultracirrado. Muito elevado, certo? Não estou concordando necessariamente, mas esse analista falou, olha, dado essa condição, a contribuição que a Boeing pode dar nessa relação é muito grande. Então, eu acho que essa discussão negocial tem que ser colocada também no âmbito negocial e em competição global. Então, nós vamos entrar numa discussão à la Trump, que é meio assim, que basicamente vai gerar uma situação artificial, que vai ser contra essas forças de organização da produção desse setor ali altamente intensivo, não sei que tipo de ações nós teremos que fazer, por exemplo, manter uma Embraer independente, mais subsídios governamentais. Perfeito. Só que nós estamos com um déficit público que todos conhecem aqui, crescente, com uma população necessitando de investimentos em diversas outras áreas, como saúde, educação, saneamento básico, por vários recursos públicos. Os recursos públicos são todos escassos e com custo de oportunidade, ou seja, em outras áreas poderiam investir que também podem dar, talvez, retorno a uma população. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar é o seguinte, eu acho que o debate sobre a Embraer, vai vender ou não, vai ser joint venture ou não, eu pessoalmente gostaria que fosse uma joint venture mesmo, mesmo que fosse uma participação minoritária de Embraer, mas que fosse uma joint venture com a questão estabelecida. Eu acho que essa questão da sinergia com a defesa é esquisito mesmo, como é que você vai separar e perder essas sinergias intrínsecas. Então, acho que tem várias coisas realmente que a gente precisa pensar. Acho que uma questão que a gente precisa pensar também aqui entre nós é por que nós não temos mais Embraer? Certo? Eu acho que isso é uma pergunta. Se você for pensar, a história da Embraer, tem até uma tese de doutorado que foi feita na GD, conhecido meu, professor Hilary Schiff, professor da SPM, ele basicamente pegou um modelo de competitividade regional, quais fatores do país que geram competitividade regional? O modelo do professor Michael Porter de Harvard. E foi aplicado por causa da Embraer. O modelo do professor Porter não se aplica, basicamente. Ou seja, aqui no Brasil tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não sair uma Embraer. E saiu. Uma série de condições que remontam a fala do Dr. Osiris é bem marcante. O Santos Dumont, que é dessa figura cultural nossa, histórica, realmente influencia um senso de a gente entrar nessa área, com o desenvolvimento do ITA, em parceria com o MIT. Ou seja, já inicialmente você já teve essa perspectiva global de transcrição de conhecimento. Lideranças como o Dr. Osiris, que raramente nós vemos atualmente, pessoas com senso de espírito público, de probidade e desejo de construir o país, porque eu acho que é uma escassez. Então a gente tinha lá capital humano, ITA, desenvolvimento inicial, liderança, liderança idônea, forte, com perspectiva. Uma perspectiva de desenvolvimento global, certo? Não se falou aqui como foi na indústria de computadores, na lei de informática dentro dos computadores, de fazer conteúdo local para tudo. Até da ventoinha do computador. Certo? Nunca se falou isso. Se falou em você fazer parcerias de desenvolvimento tecnológico. Se eu estiver falando de uma besteira, vocês me corrijam. Parcerias de desenvolvimento tecnológico como empresas do exterior. Certo? Se você pega, isso é muito falado, se você pega um iPhone da Apple, são basicamente componentes internacionais. Certo? O Trump quer colocar a fase de queda nos Estados Unidos, só que 60% do produto produzido nos Estados Unidos vem no exterior. Certo? É um tiro no pé, basicamente. Na indústria local. Certo? Na própria indústria local é um tiro no pé. Certo? Então, a Apple é parte dessa inserção global de cadeia de produção. Ou seja, não estamos falando da produção do Brasil no ensaio, mas estamos falando de uma cadeia global de produção. E uma perspectiva que vem na internacional. Por que? O mercado de aviação regional, como o Dr. Osiris falou, não existia aqui no Brasil. Então, o que a gente vai falar? Se vislumbrou uma oportunidade em outros Estados Unidos. Certo? E até, acho que um dos saltos maiores foram os E-Jets, que eles perceberam justamente que teve uma mudança na regulamentação das leis lá do transporte aéreo dos Estados Unidos, que permitiu a entrada de jatos maiores, que foi uma sacada estratégica brilhante. Agora, pergunte para os senhores, senhoras, estudantes aqui, quantos empresários nós ouvimos com essa perspectiva aqui no Brasil atual? tudo que eu ouço falar é o seguinte, a gente precisa produzir no Brasil, precisa botar tarifa de importação, certo? Precisa fazer conteúdo local porque precisa, nós precisamos do BNDES para dar crédito para a gente e isenção tributária. Quantos empresários pensam desta mesma maneira que foi feita na trajetória da Embraer? Quantos empresários e pessoas ligadas a esses centros empresariais pensam? Então, nós não vamos conseguir, assim, claramente, eu não vejo o que a gente está no ver. Exceto por uma, só falando uma parte, eu acho que, talvez a iniciativa que eu vejo aqui que implica, assim, um pouco mais próximo essa trajetória da Embraer, é uma, é uma empresa que foi criada no governo Dilma, na verdade, chamada Embrapi, não sei como vocês conhecem, a uma seria a Embrapa da Indústria, né? E ela faz, é basicamente o seguinte, você, ela localiza centros tecnológicos emergentes que já estão se provando com pesquisas em determinadas áreas tecnológicas, ou seja, já tem um corpo técnico estabelecido exatamente como, ou na linha como foi o ITA, é feita uma parceria com o setor privado onde o setor privado entra também com recursos e o setor público complementa com avaliação de resultado, tá? E essa avaliação de resultado, para você falar se a coisa não avente ou não, é fundamental. A Embraer estava nos Estados Unidos, certo? É extremamente competitivo, olha o seguinte, não vendeu avião, não vendeu, é simples assim. Aqui o que a gente vê no Brasil, ah, eu não vendi, eu estou com baixa produtividade, mais apoio, mais subsídio, mas eles são tributários, certo? Então precisa ter acompanhamento e desempenho. Então a Embraer é uma iniciativa que eu acho que a gente deveria prestar atenção, tá? Não é muito custosa, porque ela tem parceria com o setor privado, etc., para acompanhar, E com respeito à história da Embraer, doutor Luziris, assim, eu acho o seguinte, eu, em aulas, quando a gente usa o exemplo da Embraer, eu acho que, aconteça o que acontecer com a Embraer, eu acho que a história do seu desenvolvimento, a história do que aconteceu com a empresa, vai ficar com a posteridade, vai ficar com ensinamentos que nós vamos preservar isso para a posteridade. e eu acho que, o principal ensinamento é nessa linha enquanto eu estou falando, como é que a gente replicaria essas condições e criar outras empresas nessa linha. Então eu acho que, aconteça o que acontecer, ficando a marca, não ficando, a história fica. Nós somos muito gratos com o senhor e todos os funcionários, todas as pessoas que colaboram com a Embraer, porque eu acho que essa história permanece. E a grande pergunta, como eu disse, é falar, como é que a gente replica isso em outros casos. Muito obrigado pela propriedade e pela propriedade. Professor Gil, eu tenho uma pergunta, sim. Que a ilustria da aviação comercial no mundo está voando no museu do brigadeiro. Enormes vendas que estão relacionadas com uma grande expansão de crédito no mundo que vem crescendo em milha carves exagerada desde 1970. se em algum momento este seu lugar do brigadeiro não vai ser tão benéfico, não pode poder sustentar tanta atividade na industria da aviação comercial. você acha que o acordo com o Boeing pode ser melhor negociado para ver tomando em conta da possibilidade e da probabilidade de um evento do mercado de aviões comerciales e que evita a possibilidade que que voem de um ano para o outro fecha a loja aqui. Que fecha fábricas e porta a mão de uma qualificada para os Estados Unidos. Eu pergunto a você se este acordo pode ser melhor negociado. Sim, eu acho que todo acordo pode ser melhor negociado de novo. Eu não tenho detalhes negociais. Eu acho de novo, eu acho que no fundo um acordo ele depende dessa análise das contribuições que cada um coloca no time. É basicamente isso. Então, eu não tenho detalhes disso. Por exemplo, se o mercado de aviação vai ficar mais complicado competitivo e etc., talvez vai precisar de mais do produto da renda de distribuição da Boeing. Mas eu não sei exatamente isso. Sobre a transferência, esse foi um bom ponto eu esqueci de mencionar isso. Sobre a transferência do centro de IPD, se vai ficar aqui no Brasil ou não, eu acho que tudo depende de quanto se comprovar que esse centro de geração de conhecimento tem funcionado bem, tem aqui no Brasil e a vantagem de permanecer aqui. Então, é uma lição de casa também nossa. Criar um ambiente de negócio que resolve. Vamos lembrar, já houve aquisições no passado de empresas multinacionais e empresas nacionais onde se mantiveram o centro de IPD e esses centros de IPDs continuaram prosperando. Por exemplo, a Embraco. A Embraco e o Irpo agora vendeu, mas enfim, a Embraco continuou como uma das empresas que mais depositavam patentes numa verdadeira ilha de excelência de pesquisa e desenvolvimento. Mas muitas vezes a Embraco agora está esvaziada e sugera mais. Embraco. Embraco. Com compressores. Compressores. Embraco. na Whirlpool. Ela é uma empresa então ela continuou como uma empresa geradora de patentes e tudo mais. Então, vai depender. Eu acho que o nosso papel aqui é continuar reforçando essas condições locais que permitem ou aumentam a atividade e a gente tem um centro de IPD. As universidades, por exemplo. Financiamento de pesquisa. A gente já tem uma estrutura de financiamento que tem sido muito bem montada. FAPESP, por exemplo. E os projetos estão lá. Você tem pedidos. Eu sou coordenador de área da FAPESP. A gente julga pedidos a toda hora. Então, assim, nós temos que fazer nossa lição de casa para falar olha, realmente esse centro de IPD tem que continuar aqui. É vantajoso inclusive parabéns mantê-lo aqui porque tem essas perguntas. se identifica, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Mário, sou um mero estudante. Sou um mero estudante. eu tenho 24 anos e eu tenho uma pergunta para o Zíris. A Embraer sempre foi desde muito, ainda mais jovem, uma área de grande interesse para mim. É uma empresa que mergulha muito. E pensando no país mesmo, eu acompanho economistas, eles dizem que a decisão de negociar com a Boeing, toda essa diferença de poder econômico, industrial, da Boeing, a Embraer. É uma escolha difícil, é uma negociação dura. Mas eu venho acompanhando também, sendo breve, o crescimento do investimento chinês em inúmeras áreas tecnológicas, inclusive aeroespacial. Tem um momento quando a Embraer fez a George Venture, bem citada, eu lembro que eu acompanhava isso e dizia assim, não, mas a China não tem capacidade do Brasil de investir em tecnologia, mas isso está diminuindo. E eu percebo que a Bombardier foi anexada pela Airbus por um motivo. Qual seria o motivo? Eu não fiz do nada isso. Ou seria, talvez, um adiantamento de uma possível ameaça chinesa a essa empresa, a Airbus e a Bombardier e essas empresas estão se protegendo dessa possível ameaça chinesa porque quais outros concorrentes o Brasil teria, por exemplo, o Brasil teria? O Japão? O Japão, ele não tem tradição nisso. O avião é muito subixo e ele está incipiente. Quem mais? A Rússia? A Rússia está restrita ali na sua zona de influência ali na Europa. Quem mais? E eu vejo que até na área de defesa, a China está diminuindo o gap tecnológico em relação aos russos e os estadunidenses. Então, eu pergunto ao senhor, foi uma escolha difícil, mas qual seria a margem de manobra do Brasil no longo prazo? A Embraia poderia ser irrelevante no longo prazo se ela não tivesse tomado essa decisão difícil em relação à China? Essa é a minha pergunta. é uma capa de financeira muito maior que a senhora desculpa, mas eu ouvi muito mal a sua pergunta. Está no senhor não responda bem. A China não consente a população e completa a gente na Europa. A China compra o avião. O Brasil não volta a avião para a gente. No mercado de transporte, por exemplo, nós temos 2.400 aviões lá. Nós foram lá no Brasil. Aqui no Brasil nós temos 30 anos. Quer dizer, as negociações no Brasil a gente não pode ter. Tecnologia brasileira se você se você for numa uma loja por exemplo que tiver um artigo estrangeiro que tiver um artigo brasileiro você compra. Você eu respondo por você sem fato de modo que um povo não está absolutamente interessado nesse diálogo nós. Está dizendo que não é como no caso dos automóveis. Por que que nós não temos automóveis brasileiros? Os chinês já tem automóveis chinês. Se nós já compramos a licença e estamos fabricando isso. É muito um ponto só para agregar em relação ao que ele disse o último palestrante disse. Rapidinho. respondendo a pergunta do senhor eu não compro por exemplo um celular positivo porque em relação ao Samsung ele não é tão bom mas por que ele não é tão bom? Porque a empresa brasileira no geral ela depende de subsídios e aí cita um caso sul-coreano ah mas a Coreia do Sul também fez protecionismo e fez sucesso mas ela implementou uma concorrência gradual e tem uma estratégia de longo prazo o Brasil parece que ele sobrevive de subsídio e se tinha subsídio a empresa quebra acho que isso também não é viável a longo prazo tem que pensar nisso sim sim tem uma pergunta para o professor do esperto meu nome é Gil sou empresário professor gostei da sua exposição mas o empresário brasileiro não é só culpado não aqui é um capitalismo culpado é uma formação do seu engenheiro aeronáutico dos Estados Unidos e sou uma atriz que vai embora sou uma companheia jato brasileiro porque o jato brasileiro ele é caro para o Brasil nós estamos na família temos o terceiro jato já que a gente usa compramos o jato da Degete compramos da Dassault agora queremos um da Dassault porque o jato brasileiro é caro para nós é caro é complicado o trâmite de negociação é complicado é proibitivo para o brasileiro a primeira coisa que eles querem é ele quer uma abertura ele quer declaração do imposto de renda isso não existe só o Brasil que exige isso uma invasão da informação é muito difícil você falar de uma de Goldersher uma empresa excepcional do Brasil mas um país difícil que não tem um privado com o povo complicado como o presidente Osíris disse o Brasil é um país excepcional um país difícil difícil por capitalismo difícil por empreendedor de verdade eu gostaria de saber para o senhor se é viável do ponto de vista capitalista esse mesmo país tudo está fácil né eu comparto pontualmente você tem até um livro eu tenho um livro que se chama capitalismo de laços que descreve justamente essas relações tradicionais do Brasil então é isso eu acho que a gente tem dois problemas aqui no Brasil essenciais que é a corrupção e o problema do gasto público não bem definido e o empresariado não todos eu acho que quer dizer ele começa a agravar o problema porque ao pedir necessariamente proteção sobre tarifas ele começa a agravar o problema de gasto público em um país que tem carência de investimentos em diversas outras áreas então realmente para a gente mudar essa lógica e quer dizer basicamente esse capitalismo distorcido foi gerado por quê? porque você tem um governo que distribui benefícios não se avalia o que está sendo feito bem lembrado o exemplo da Coreia várias empresas lá foram protegidas mas a grande diferença é que elas estavam como a Embraer colocadas no mercado internacional então é o seguinte exportou exportou vendeu fora não vendeu nem conversa certo? não tem como a gente ver aqui ah não vendi deu errado deu baixa produtiva de dado certo? então a gente não tem isso então como é que o empresariado responde ele quer a preservação dos seus recursos e como é que ele garante a preservação dos seus recursos conectando o seu sistema político o sistema político essencialmente ele acabou sendo um despachante de benefícios para certos grupos organizados organizados e você vê como o congresso se estrutura atualmente e vê em particular as últimas decisões que foram tomadas é basicamente isso não tem nenhuma consideração sobre assim bem-estar da população etc etc é atendimento dos interesses particulares eu acho que para romper isso é extremamente complicado uma ação que eu acho que é fundamental tendo defendido bastante é a gente fazer análises de impacto análises da efetividade dos investimentos se tal setor está recebendo de subsídios se tal setor está recebendo de direção tributária o que está acontecendo por exemplo o IPEG acabou de lançar um estudo mostrando que essas ações de desoneração da folha não geraram aumento de emprego a partir de metodologias bem estabelecidas e tem gente que ainda defende assim e bem o BNDES vários estudos mostraram a expansão do BNDES não causou aumento generalizado de investimento e tem gente que ainda defende assim é incrível então tem que fazer avaliação e tem que ter consequência não está dando certo pessoal vamos embora tá aborta então vamos lembrar o caso da Embraer aqui a Embraer é uma grande ajuda governamental que a Embraer recebeu foi o empréstimo do BNDES para uma empresa norte-americana digamos da American Airlines adquirir aviões da Embraer e com isso ela conseguiu competir porque não havia condições de bancar taxa de juros nacionais imagina que a gente vai cobrar uma taxa de juros nacional para financiar uma empresa norte-americana não dá deu certo deu certo só que isso custa sabe onde vence dinheiro? do fundo do Amparo ao Trabalhador e sabe quanto ele é remunerado? pela taxa LIBOR taxa internacional ou seja isso está sendo pago pelo trabalhador isso é seríssimo esse mecanismo que ajudou tanto a Embraer foi o mesmo que financiou as construtoras para fazer projetos portos etc no exterior certo e inclusive que essencialmente acho que nesse caso a gente exportou não avião mas corrupção certo então a presidente do Peru foi lá renunciou etc etc então tem que ter uma avaliação está acontecendo ou não está acontecendo e uma outra coisa que eu acho sinceramente francamente se me perguntar acho que não vai acontecer é um sistema político que pense mais no Brasil porque não são as pessoas doutor Osílio são os nossos representantes do congresso que tem que pensar sobre o Brasil certo e não atender os interesses dos seus clientes o que vai acontecer na próxima eleição muito provavelmente uma não renovação por quê porque a estrutura de financiamento partidário ainda está concentrada nos grandes partidos muito provavelmente permanecerão os mesmos certo que vão continuar com essa estratégia de atender o interesse dos seus clientes com isso infelizmente a gente não muda nosso capitalismo perdão pelo pessimismo eu tenho dois pontos primeiro a associação da China foi feita porque o governo falou você só vende jato para cá se você fizer uma fábrica aqui tipo projeto não foi bem assim vai ser bom para todo mundo a Embreia foi lá ela foi ela colocou a fábrica lá vendeu alguns jatos não consegue mais vender nada está fechando fechou o rabinho certo mas não teve P&D e foi basicamente foi tudo exportado daqui eu estive lá eu estive lá e aí o que aconteceu é que logo depois o chinês tinha um projeto praticamente pronto de avião então ela não chuparam é lógico a China não paga o desenvolvimento não ela não paga a China chupa conhecimento dos outros então essa não foi uma parceria foi assim ó vem cá você só vende avião para cá e a segunda coisa os aviões japoneses estavam praticamente prontos eles estavam com problema de homologação eles importaram engenheiros hebreus eles roubaram vários engenheiros hebreus muito assim está sendo homologado e aí eles são mais competitivos que o avião chinês porque muita gente não compra avião chinês e não compra avião custo mas o japonês ele tem um histórico de qualidade que ele pode se competir muito com o ingresso nós não estamos falando em hipótese alguma que não tem uma competição acirrada na área comercial de jatos pequenos que é o nosso caso nós não estamos falando que não pode ser feito ou que não deve ser feito uma associação é que essa associação tem que ser feita não com um governo chinês que é leonino mas com uma proteção mínima de um país que tem pouquíssima tecnologia nós somos exportadores de commodities a gente fala em soja a Austrália também é exportador de commodities eu prefiro estar na Austrália do que estar aqui veja as nossas campeãs nacionais Odebrecht JBS filha mas eu não sou contra o que nós estamos falando de outra coisa nós estamos falando de política o que nós estamos falando é vamos sim vamos fazer associação mas de uma maneira que tudo que a gente desenvolveu não se peca nós não estamos falando só dos 4.200 engenheiros mas de todo mundo que vai estudando engenharia você vai trabalhar longe você não tiver perdido como que acontece que ele faça por dinheiro é quantos vão o problema a senhora está com toda razão e todo mundo tem razão ninguém está descoberto de razão acontece o seguinte nós não falamos a verdade que tem que ser dita o que nós temos um câncer aqui no Brasil que a gente tem um problema seríssimo para existir parte que é a classe política é a classe do funcionalismo público esse é o câncer do Brasil enquanto nós vamos estirparmos a classe do funcionalismo público que está ali está no jornal Estado de São Paulo dizendo que é o maior lobby dentro do Congresso Nacional que suga da sociedade brasileira no meu caso 42% por ano da minha força de trabalho como é que eu vou competir no mercado onde isso não existe o nosso custo Brasil descaracteriza tudo e completamente o setor produtivo não dá a gente não tem parâmetro para negociar mundialmente porque o Brasil optou formou a opção que fizemos por encastelar no poder uma máquina estatal encastelamos pusemos lá lembro outras ações do doutor Osíris já fui a várias palestras do doutor Osíris e ele falava da dificuldade que ele tinha nas indicações que chegavam por terceiros para ele absorver dentro da Embraer e ele falava no papel a minha assinatura não vai embaixo a minha assinatura vai no meio do campo porque eu faço uma indicação e depois tem um acondicionamento técnico que outras empresas do Brasil não tem você pegava uma pedra no braço não tem essa você vai lá dar a indicação e pronto acabou indica lá e se deve desculpe temos quatro jovens aqui não se o senhor trouxe a leitura seis 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 não falei quatro três prazer vocês têm algumas perguntas sobre a questão Bom dia, meu nome é Kaique eu estudo na escola da Zona Leste e a gente faz parte do projeto de Segundo de Cultura eu gostaria de saber fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem também nós jovens quando que essa questão de a gente, por exemplo preferir produtos internacionais ao invés de produtos nacionais surgiu por que disso? quando isso surgiu? Por que a pergunta? Porque o brasileiro ele tende a optar por produtos internacionais ou até mesmo culturas internacionais ao invés da cultura de produtos nacionais que muitas das vezes oferece uma certa qualidade e quando isso surgiu? Por que isso? A população vamos colocar assim e a grande parte da população tem restrições de renda vamos dizer você tem que ter um produto que tem um preço razoável você está comprando o preço com a qualidade então é basicamente isso você falar eu estou comprando um produto porque é nacional realmente acho que tem que tem que despertar tem que ser assim uma qualidade pelo menos similar com um preço similar porque no final do dia você está comprando é renda sua que você está realmente população então eu acho que essa questão quer dizer você pode tentar posicionar um produto para ser brasileiro não ser brasileiro acho que isso pode entrar na marca mas eu acho que nós aqui no Brasil nós temos na minha modesta opinião a tarefa é outra eu acho que a gente tem que criar condições melhores entendeu? de produção de emprego isso é bom né? assim eu acho que é uma relação com o sistema político uma cidadania melhor eu acho praticamente que isso é mais relevante para nós do que qualquer outro tipo de consideração mas eu posso ter claro eu só vou botar um adendo desculpa eu sou Fabrício Saito sou engenheiro aeronáutico trabalho na Saab até perdão antes de ter jovens aqui e uma pergunta que o professor Sérgio colocou por que não há mais Embraer nesse país? a Embraer em 1950 doutor Ziris eu nasci no ambiente eu fui criado no ambiente do ITA no campus do Montenegro e o ITA em 1950 foi o primeiro exemplo nesse país de sucesso do conceito de Temple Hill academia indústria governo agora essa academia que ela nasceu e a gente tem que fazer uma reflexão só pegando as datas que o doutor Ziris colocou o ITA criado em 1950 nasce uma Embraer 19 anos depois com um produto não nasce um papel nasce uma empresa com um produto 40 anos depois da terceira fabricante do mundo isso foi vocês jovens pensaram agora como que nasceu em 1950 o ITA como o professor Sérgio falou veio a ideia dos conceitos do MIT um dos conceitos que são enraigados isso eu pergunto para vocês jovens se vocês estão preparados para passar por isso primeiro é uma escola onde o conceito meritocracia é aplicado diariamente segundo primeira semana do aluno do ITA você é expulso ao conceito de disciplina consciente que é um código de ética forte no ITA esse código de ética permite que provas sejam feitas sem professor na sala provas sejam feitas no apartamento a gente morava no campo provas sejam feitas está aqui a prova na sexta-feira você tem quatro horas para fazer essa prova no final de semana e na segunda-feira você me retorna não foi uma não foram duas eu e meus colegas não me travo e quatro horas eu fiz o máximo que eu podia eu podia me preparar vinte horas mas eu teria quatro horas para fazer essa prova então os jovens hoje estão preparados para esse tipo de conceito esse tipo de comportamento é esse tipo de comportamento junto com o Triple Hylix com a indústria que gerou o sucesso da Embraer aí eu pergunto talvez respondendo ao que o professor Sérgio falou por que não há mais Embraer em qual outro lugar a Embraer foi o que mais se aproximou desse Triple Hylix em qual outro lugar você tem um centro de ensino com valores éticos sóbidos um centro de pesquisa ao lado e outra coisa que é comentado no Engenheiro do Ita você é feito para desenvolver você é feito para criar Engenheiro não é para ir para mercado financeiro Engenheiro não é para ir digamos assim para consultoria Engenheiro é para criar o que eleva o PIB de uma nação é a tecnologia e o produto desenvolvido por engenheiro é isso que faz crescer PIB então onde a nossa então muitas vezes aquela frase séria do John Kennedy que muitos de vocês jovens hoje eu vejo isso nas ruas eu quero que o governo resolva isso para mim eu quero que o governo me dê oportunidade o que você fala para o seu país exatamente então vocês tem que pensar isso nasceu no Ita nasceu o resultado essa mentalidade que é construída que gerou a Embraer essa mentalidade do Ita que nasceu de criar de não achar que um obstáculo alto demais que fez a Embraer criar produtos competitivos para o exterior é essa visão que vai impedir de você preferir um produto estrangeiro ou um produto nacional então eu digo assim falta esse país uma consciência e isso passa a Embraer nasceu na educação qualquer outra história de sucesso nascerá na educação então eu chamaria atenção para a Embrapi que tem essa estrutura Triple Air eles já estão apoiando mais acho que 30 30 centros ou alguns outros no Park Line eu acho que o mais se aproxima eu gostaria que essa vai ser uma uma experiência que deve gerar algumas sementes de Embraer aí essa talvez uma reflexão para a Rosana essa essa cisão comercial executiva e defesa vai acontecer tudo que está levando é algo inevitável para a sobrevivência para ter os negócios dentro da empresa eu digo você como representante do sindicato dos engenheiros os engenheiros enfrentarão o seguinte dilema eu vou me juntar a Boeing com sede em Seattle ou vou ficar na defesa desenvolvendo tecnologia brasileira em Gabião Peixoto eu acho que isso é uma coisa que não vai esse ou outro não vai ser uma decisão do engenheiro e isso é um problema para a gente também se a gente quer ficar na defesa toda vez que você estuda algo macro toda a macronomia você tem que entender o micro mas o micro o problema do micro é assim não está sendo discutido com ninguém dentro da empresa nenhum representante nenhum funcionário porque se falou em câncer é o câncer que está negociando para a gente é o câncer que está negociando para a gente e é isso mesmo é assim muita gente eu falo que tem gente que trabalha em fábrica de cigarro e é e gosta de trabalhar na fábrica de cigarro quando você vê um avião voando a primeira vez aquilo arrepia e apaixona quem trabalha na Embraer é apaixonado por aquela empresa o engenheiro que está em desenvolvimento ele quer continuar em desenvolvimento ele quer continuar ali e outra é assim hoje a Embraer tem uma excelência que ela consegue desenvolver em muito menos tempo que qualquer outra empresa no mundo o avião a Mitsubishi começou a desenvolver o avião nela quatro anos antes da Embraer ainda no mundo no voo nós já voamos e estamos vendendo o avião então você tem gente muito boa lá e é esse o medo é de perder isso é você trabalha aqui na Saab em São Bernardo alguns engenheiros São Paulo alguns engenheiros foram para a Saab para aprender um pouco eles voltam apaixonados vai entender muito é lógico a área de defesa é essencial para a tecnologia e hoje nosso país não tem o dinheiro para manter uma área de defesa a área comercial e a de defesa elas são simbióticas você precisa de um desenvolvimento que o PT está mais em defesa do que na parte comercial voltando um pouco a primeira pergunta do Norma a Boeing está firme nessa proposta não cede nem um minuto nem um centímetro ou a possibilidade de obter essas garantias que a senhora fala eu queria ser de grande importância a manutenção da fábrica aqui por alguns anos e 50 anos para que não fechem como fizeram no México acredito da importância de manter esses centros de pesquisa de desenvolvimento isso é fundamental as famílias os 70 fornecedores coisas como essa eu acho que são da maior importância pergunto-se a vontade disposta a dar essas garantias ou se não vai dar de forma nenhuma muito até mais importante desculpe doutor Zinho mais importante que o nome que a Mara que a Embraer que de fato é uma coisa muito mais de coração nossa dos brasileiros marca que não dá para competir com a Boa ia marcar por fim isso é muito maior muito mais forte para o futuro dessa aviação a própria a Embraer os engoliu acabou com vontade de hoje a família dos anos e 20 os aviões já foram privatizados em poucos meses então eu pergunto se existe ainda como ele perguntou o Mara no primeiro livro se existe a possibilidade de obter algumas garantias se o sindicato em vez de contar com a mídia eu acho que isso é muito pouco algum debate da sociedade isso também não existe se a administração do sindicato já fez um manifesto publicado em jornal dizendo o que o que seria importante o que acontece se você tem a Embraer e a Boni e o governo negociando e se o governo já deu uma resposta ou já está por que a Boni e a Embraer ou qualquer outro vai negociar com o sindicato por que ele vai negociar não tem negociação então já está definitivo não está definitivo porque nós estamos em uma época de eleição nós estamos em uma época de eleição ainda tem alguns pontos que a gente pode tentar ganhar alguma coisa mas é assustador o horizonte não tem garantia não tem garantia não tem conversa não tem conversa então porque tem grandes interesses externos e lentamente a Embraer é uma XP por 5 em Itaquerão sabe? então é isso está aí então se eu estou andando bandido negociando o problema não dá não dá para negociar aonde tem problema a gente tem que sair Deus me livre então está levando tudo por fora mesmo eu queria comentar uma pergunta para a mesa nesse sentido meu nome é Vitor eu sou estudante de relações internacionais sou estudante de relações internacionais então se há uma margem de negociação certo? impressão um pouco assim no professor é porque de alguma maneira a capacidade que a Embraer tem a oferecer está sendo valorizada certo? então o que deveria ser feito para que se mude a negociação a favor da Embraer para que a capacidade da Embraer seja mais valorizada frente ao que a Boeing está querendo oferecer eu acho que o maior cruz que a gente tem no país ou com funcionários da Embraer e tudo mais é não deixar ela pode falar não para essa venda e a Embraer tem um interesse sério na Embraer é um interesse a Embraer não é assim ela está pronta para a Boeing ela está comprando no mercado ela está comprando tudo pronto ela tem que lavar agora ela tem um tempo de reação muito maior então ela tem interesse a Boeing Share agora poderia ser usada para melhores condições para o país eu não estou falando dos 4.200 engenheiros não esses 4.200 engenheiros alguns vão aposentar alguns chegam para a consultoria eu estou falando desses meninos que estão vindo para onde que eles vão certo então a Boeing Share hoje é a nossa vamos dizer assim é a nossa única opção para falar não dessa maneira não pode dessa maneira não pode vamos lá vamos negociar sim alguma coisa eu quero fazer uma pergunta voltando ao assunto do investimento da Boeing na Embraer se vocês deixassem de lado o patriotismo e tudo isso na qual eu realmente concordo mas se vocês deixassem de lado você acredita que o investimento da Boeing na Embraer no Brasil mudaria a economia do nosso país daria vantagens concretas o que muda o economia do país é desenvolvimento desenvolvimento tecnologia é isso que muda não vai mudar a economia do país numa empresa certo uma empresa mas não é o investimento da Boeing ninguém está sendo camikaze falando não a Embraer desse tamanhinho é um rato que ruge ela é desse tamanho e quem está vai competir com muita gente grande vir para cá entrar e fazer uma embraia não é ruim isso não é patriotismo do lado negativo entendeu se é bom para todo mundo vamos lá vamos lá fazer a Embraer Embraer não tem problema aqui não dá é aí o antipatriotismo é ao invés de você aumentar a sua tecnologia você perdeu o que você construiu durante 50 anos em 1969 49 anos certo então é essa é esse o ponto é não é não fazer não nós estamos falando de patriotismo não de falar assim não aqui não entra É o contrário, a gente tem que enviar algo e melhorar. Eu tenho uma pergunta, desculpe, para a mesa que eu estou informando. Que é o tamanho relativo dos jatos de tamanho de Embraer, até 110, 110 mil dólares, a interporção do mercado general mundial de jatos de passageiros, em termos de número de aviões e de volumes monetários de vendas? Quem partia do negócio de mercado mundial de aviões e de passageiros, estamos falando? Qual é o tamanho do mercado? O problema global. O negócio de aviões pequenos e de passageiros, representam para o povo geral. E que são as projeções para crescimento? É exatamente isso. Se nós não olharmos, o fenômeno mundial da mobilidade, nós vemos que a tendência da mobilidade é crescer. As pessoas querem viajar mais. Então, o que está acontecendo? Temos o caso do Brasil, e é o caso da infraestrutura. A infraestrutura em monopólise do governo federal, através de uma companhia chamada Infraero. A Infraero é uma companhia muito ineficiente, de cara. Resultado, a infraestrutura brasileira é das mais caras do mundo. Nós precisamos de aeroportos competitivos, os aeroportos adentro da pública. E isso é uma legislação que diz que um aeroporto público não pode receber muito comercial. Por quê? Não sei. O que é que nós precisamos de aeroportos práticos, de acesso fácil, aeroportos mais baratos, com menos custos, porque hoje é cobrado de cada mil. O que é de um aeroporto pequeno, da Infraero, vai pagar a tarifa R$ 100,000. A tarifa que é que está vigente em Marulhos, completamente diferente. Então, na realidade, nós temos que olhar o produto, o produto completo. Agora, eu tenho a menor dúvida aqui. O maior mercado do mundo hoje para transferir crédito é da questão nacional. De longe, há milhares de cidades que querem o seu aeroporto, que estão de hoje, para pagar a gente. E isso não está acontecendo. No Brasil, hoje, nós temos 100 cidades brasileiras atendidas pelo transporte aéreo. E nós temos 5 mil e 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 5 mil. Quer dizer, então, tem que resolver esse problema. Isso hoje já está resolvido. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o ar no Estados Unidos é extremamente simples. Não tem nada de problema. Mais ou menos, como se estivesse com o automóvel, com o avião dentro de casa, como poder decolar de casa, depois vai gastar na turista, como nós fazemos com o automóvel. Quer dizer, o Brasil é sem de velas que diminui o produto. E essa foi a razão que já falou que o Brasil tem o maior mercado do mundo. Por que os Estados Unidos tem o maior mercado do mundo? Porque simplesmente é mais fácil operar lá. Muito mais barato. A taxação é menor. O preço do composto nos Estados Unidos é um quarto do preço do Brasil. E essa diferença é tributação. É tributação gigantesca. E fala disso até o Estado de São Paulo, que é o maior importe de ICMS e de CIMES. Os povos estão na razão. Como é que os aviões procuram chegar a isso em São Paulo, o importante ponto para ir para outras cidades, para outros Estados, para pagar menos. Quer dizer, nós temos um problema global onde nós concedemos ao governo a capacidade de comandar o desenvolvimento nacional. O governo não desenvolve. Pois é, menino, nós estamos olhando aqui. Mesmo no caso do presidente Lula, que criou um plano de aceleração do desenvolvimento, o governo não faz isso. Quem faz isso não é o setor privado, é o trabalho de cada um de nós, o que é o cidadão que pode fazer, o país crescer. E não são os caras do Brasil que vão determinar como é que o Brasil presta a coisa desse tipo. Quer dizer, nós temos que mudar a nossa sociedade, como eu falei, mudar a nossa sociedade no sentido de que nós somos pró-arquivos em relação ao desenvolvimento, a geração de emprego, a geração de tecnologias, depois da nossa natureza. Paralelamente ao que eu faço hoje, eu tenho uma empresa de biotecnologia. Há 12 anos. Não conseguimos o recurso meio-meio para poder desenvolver uma tecnologia, que é um trabalho que pode servir muito a utilização humana, mas não se consegue. Quando você se viu, por exemplo, agora, tivemos uma reunião com a PESC, semana passada, um lado, FINEF, e agora, disseram que eu tenho que apresentar uma garota que é correspondente a três vezes o valor do preço. Quer dizer, não é de país, não temos que as coisas fossem erros. Veja a história do telefone celular, por exemplo, com o Gates, com o Jox, mas se ele estivesse nascido no Brasil, não, não tem que ter um telefone celular. Mas, enfim, a ideia não é querer corrigir o Brasil, mas é o seguinte, nós vivemos sob condições adversas. E, na realidade, eu diria que a FAC, porque a Embraer, em particular, pode ser uma exceção, porque ela foi muito ajudada pela Força Aérea. se ela não tivesse um padrinho com a Força Aérea, não me entendia absolutamente nada. Por outro lado, eu diria que tudo, tudo que o governo faz, faz ele próprio. Os investimentos, pesquisas, desenvolvimentos, as universidades públicas são facílios. As universidades privadas que não fazem pesquisa, são acusadas de não fazer pesquisa, não conseguem. absolutamente participação da alimentação dos recursos que são colocados à distribuição da pesquisa e do desenvolvimento. A gente vê uma, por exemplo, uma coisa, que a Universidade de São Paulo produziu em termos de tecnologia e a emprega, é a Universidade Brasileira que mais faz pesquisa. Qual o resultado? O ITA, o ITA, devido à mentalidade da FAB, o ITA não é subordinado ao Ministério da Educação. O ITA não é independente da própria escola. Em consequência, isso pode participar de uma forma extremamente positiva do trabalho que o Instituto de Embraer. O que a Embraer também se emita não existia. e quem se criou a forçar a referência de fundamentalidade para a distribuição também do período que eu acredito no Né. Temos, quero comparar o automático com a... O meu nome é Jaime, eu não sou da área, não entendo muito um pouco disso, mas eu tenho curiosidade de saber o seguinte e que eu pergunto para a representante do sindicato. Qual é a opinião da diretoria atual da Embraer sobre o ator do Tom Arrampol? A diretoria atual da Embraer ela não abre... Ela não chega... O que ela fala é que vai ser maravilhoso que os engenheiros podem ficar com isso porque o que eu vou indico que são os engenheiros da Embraer e uma carta. Chegou... O sindicato de engenheiros conseguiu uma reunião, o sindicato de engenheiros ainda não conseguiu a reunião da diretoria. O dia de diretoria fala que vai ser muito bom que ela não vai garantir a nenhuma. Nenhuma garantia para nenhum funcionário. Hoje a diretoria da Embraer deu um número em venda. Ela está perdendo. O presidente hoje da Embraer ele sabe que daqui a um ano ele não é mais presidente da Embraer. Não é mais presidente da Embraer. A maioria da diretoria da Embraer não vai ser mais diretoria da Embraer. da Embraer. Agora fica tudo na mão do Golden Share. Da Golden Share que é a parte administrativa que fica todo o dinheiro no botão de homens até esse tipo de vídeo. Professor Serginho, você tem alguma palavra final? Não, acho que você está avançando a hora só para falar um pouco sobre a Golden Share né, os problemas só. Eu acho que a Golden Share tem que ser exercida, tem um conselho que é uma governança estabelecida por esse diálogo que tem que ser feito. Mas acho que o que eu não vejo no debate é assim, vamos mostrar então o que toda essa estrutura de engenheiros de empresas de desenvolvimento agrega efetivamente porque a gente está com uma opressão do mercado. Vamos pensar assim, vamos fazer num cálculo ou num pensamento simples e talvez grosseiro, a Boeing nunca vai pagar para ter essa estrutura de P&D um preço acima do valor que ela conseguiria mesmo ela fazer. Certo? Não calco com vocês. Então vamos mostrar, mas eu não estou vendo isso no debate basicamente. Certo? Então, eu acho que isso tem que ser levado na negociação. E a gente sabe que uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento você não pega isso e transplanta para outro lugar. Todo mundo sabe. Tem caso de falha você não pega engenheiros de uma área e transplanta para outra porque depende de condições locais e interações locais. Certo? Então acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. Eu iria nessa linha, sabe? Nessa linha de mostrar os benefícios efetivamente. Só um ponto bem pequeno. O desenvolvimento desse ABL já aconteceu. Sim. Quem disse que ela está interessada em P&D? Ela tem P&D dela. Doerce... Ela não está comprando o P&D, hein? Ela está comprando o avião desenvolvido que é de 1.7 bi já. Ela está falando 3.8. 1.7 bi foi o que foi gato em P&D nesse avião. Está comprando mercado. Avião vendido. Então a equipe de P&D atual não tem uma perspectiva, um valor de criar alguma coisa que seja valioso no contexto rural? Com certeza tem, mas a BOE não tem o dela. Isso tem que ser discutido como é que tem que ser feito. A BOE não tem o dela. Ela tem o P&D dela. É regional, não, quer dizer, até onde eu sei é que essas grandes linhas aéreas sempre bateram a cabeça na área de desenvolvimento de aviação regional. Todas tentaram, sempre todas fracassaram. A China fracassou. Agora vocês estão me dizendo que já estão... A Rússia tentou, fracassou. Então é isso. Já está acabando o avião. Já está acabando o avião. Sim. Então, enfim, acho que isso tem que mostrar. Qual que é o valor dessa equipe que tem esse desenvolvimento para desenvolvimento futuro? Acho que é isso, não é só o caso da mesa. Sérgio, só um complemento a esse ponto. Eu não ia fazer o meu comentário, mas acho que é o momento de pelo menos fazer uma provocação. Você mencionou há pouco a questão da análise de impacto. Efetivamente, hoje com maior deficiência do campo... é exatamente a incapacidade que os policy makers, os formuladores de políticas públicas em todas as áreas têm de lidar com fatos objetivos. Por exemplo, só aqui nós temos uma dúvida razoável sobre qual é o valuation efetivamente. é sim, lá na mesa. Quais são as variáveis que estão efetivamente influenciando a formação? Ou, é uma aquisição, isso tem um preço, você tem um valuation. Se tiver uma joint venture, qual é a forma pela qual isso vai ser avaliado? Não é totalmente distinta, e eu não vou falar nisso, porque daqui a pouco o meu professor Oscar vai me encher a orelha, está falando coisas que não é da minha área. Mas, essencialmente, é um problema de governança pública. E mais ainda, é um problema de governança de políticas públicas. O que a demonstração que o Dr. Osíris fez foi de uma política pública construída a partir de uma visão de longo prazo, está certo? Sim. Do Marechal do Ar, Casimiro. Bom, é ali que surgiu e com o desdobramento de que isso veio acoplado com o projeto completo, tanto na área acadêmica, no desenvolvimento de capacitação, quanto na área industrial e terminando no produto. Essa visão que hoje o nosso campo tem sobre políticas públicas, provavelmente é acordar de manhã, pensar em uma política pública, sair e anunciar, e depois a gente vê o que acontece. Essa situação da Embraer não é anômala a outras situações que estão hoje, por exemplo, afetando o mercado de capitais. Nós tivemos o fechamento e o desaparecimento de algumas empresas que eram extremamente importantes do ponto de vista da qualidade da governança corporativa no Brasil. CPFL e Electrocom são dois exemplos bem recentes em que houve uma incorporação que, não uma desnacionalização, porque o serviço não vai desaparecer porque vai ser emprestado no território brasileiro. Mas do ponto de vista do mercado de capitais e da capacidade de mobilização de poupança para uma forma mais irrigada que permitiria que, por exemplo, a empresa de biotecnologia do doutor Ziz tivesse acesso a outra fonte que não fosse um cheque especial do Itaú, está certo? A 280% ao ano, mas que tivesse realmente um mercado de capitais, uma capacidade de mobilizar a poupança que não fosse somente para aplicação de renda fixa, mas também para a renda variável submetida a uma condição muito diferenciada. Você mencionou, Sérgio, a Embraki, então é uma coisa que eu estou acompanhando. Por quê? Porque existe uma questão de governança ligada a empresas de diferentes estados. Entre uma startup e uma empresa já madura, capaz de ir ao mercado fazer um IPO, você tem uma longa distância. Hoje, o pessoal de César lá no Decisim, está certo? Estou abrindo as empresas aonde? Na Irlanda. Por quê? Porque não tem 42% de custo de transação de abrir uma empresa no Brasil. Então, o cancro vai na direção de que as nossas políticas públicas são elaboradas por eu não sei quem, ao vácuo. E é parte do pressuposto de que eu não, eu ouro iniciar uma política pública, vou tomar uma decisão de alto envergador como essa. Exerço ou não exerço a poder enxerga? Veto ou não veto? Quais são os fundamentos? Qual é a análise de impacto? Do que nós estamos falando? Não, não se faz isso e a formação de políticas é muitas vezes equivocada, voluntarista, sem base teórica e conceitual. Por exemplo, o problema do doutor Osiris é o seguinte, enquanto o doutor Osiris está com uma empresa de tecnologia e o Fineco está pedindo garantias dele, que é um empreendedor, você chega e vai em uma grande construtora que um grande banco público repassa recursos bilionários, basicamente, sem garantias, exceto pelos ativos que ela tem. É burrice total! Óbvio! O amor gerado! Esse senhor tem que ter, na verdade, o Estado tem que dar as garantias para ele. Só que a empresa dele tem que ser acompanhada. chegou a um determinado ponto, se não, não foi para frente e terminou o apoio. E acabou. O que a gente fez? Feito o contrário. Temos subsídios para grandes empresas que alimentaram esse sistema político, esse cancro e estamos aí. Eu acho, novamente, muito francamente, eu acho que a grande questão nossa é nos perguntar como é que nós vamos criar as próximas embreias. Esse é um bom não, também o que eu gostaria de agradecer a vocês a doutora Cílis, a doutora Rosana, Sérgio e a Sérgio Lazzolini e espero que podamos aprofundar esse nosso momento. Também gostaria de lembrar de nossos jovens que temos um encontro de uma leitura agora falando de outro voo, de outro viagem da hora. todo o que o, obrigado. Aplausos 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 Obrigado.